Música Boa noite, sejam bem-vindos à edição de 8 de Outubro do seu Jornal de Sexto. O município de Ancião associou-se às comemorações do Centenário da República e dinamizou um conjunto de iniciativas. Uma delas foi a apresentação do livro Centenário da República em Ancião, do Dr. Manuel Augusto Dias, numa cerimónia que contou com a presença do governador civil de Leiria. Há 100 anos atrás, a esta mesma hora, Lisboa estava em pé de guerra. Pois é, é que a repulsão começou à 1 da madrugada do dia 4 de Outubro. Em Ancião, as comemorações do Centenário da República tiveram início na noite de 4 de Outubro no Auditório Municipal, com a apresentação do mais recente livro do Dr. Manuel Augusto Dias, que dá pelo título Centenário da República em Ancião, 1910-2010. Quando se deu o 5 de Outubro de 1910, o administrador de Ancião era, desde Março de 1908, logo a seguir ao regicídio, que houve alterações, Januário Fernandes de Sousa Ribeiro, da freguesia de Chão de Poço. O presidente da Câmara era o padre Manuel Mendes Gaspar, padre de Chão de Poço. E, curiosamente, quando terminou a primeira república, ele também era o presidente do Conselho Municipal, mais ou menos as mesmas funções de presidente da Câmara, uma vez que, em termos de administrativos, não funcionavam exatamente da mesma maneira. Desta sessão de apresentação, muitas notas históricas se puderam tirar. Aqui, destacando-lhe uma curiosidade, uma nota principal. Quanto à curiosidade, Ancião foi um dos locais onde a República foi proclamada mais próximo do dia 5. Foi a 7 de outubro que Adolfo Figueiredo o fez na varanda dos passos do Conselho, fazendo-se acompanhar por Manuel da Silva Júnior, José Augusto Medeiros e João Gaspar. Mas há um exemplo que é o doutor Alberto Rego. Para nós, quase toda a gente conhece, ligado à quinta de cima. Um homem republicano conservador, é certo, mas que tinha tudo para poder mudar da República para nada. Pois, quando se fez uma jornada de apoio à República, quando no primeiro aniversário da República, Pai Ferconceio entra no norte do país, fuzilando alguns administradores republicanos, e se organizou uma jornada de apoio à República, que acabava de triunfar sobre essa onda de monarquia, que queria voltar naturalmente à monarquia, o primeiro grupo de republicanos a chegar a Chaves, que foi o sítio onde se fez a festa, foi exatamente de Ancião, e num cargo do doutor Alberto Rego e com ele. Quanto à nota principal, eram também naturais ou residentes em Ancião, algumas das pessoas que mais influência tiveram na mudança do regime em Portugal. José Cordeiro Júnior e Vitorino Henrique Esgodinho são apenas duas das personalidades que, de um modo desinteressado, acreditavam no republicanismo e nos seus princípios doutrinários e democráticos, tendo sido corresponsáveis pela primeira Constituição Republicana do país. Uma comissão secreta, constituída por sete pessoas, ligadas às três instituições que prepararam a revolução, que foram a Carpewnária, foram a Nacionaria e o Partido Republicano Português. Só sete pessoas é que faziam parte desta comissão secreta, quanto menos melhor, senão nunca mais a revolução triunvaria, estas sete pessoas, uma era do Conselho Ancial, que é o tal que alguns já viram, José Cordeiro Júnior, que temos aqui logo o Ministro da Educação, e ele era dos mais bem posicionados nesta comissão de resistência, pela simples razão de que pertencia às três instituições. Ele era do PRP, Secretário da Distrital de Lisboa, ele era da Carpewnária, tinha fundado mesmo a loja da Carpewnária, a Acácia, conhecida pelo nome do Lutero, e era também da maçonaria, portanto, estava nas três instituições. A República passou por Ancial, deixou marcas que nós, através desta publicação, procurámos trazer à memória das gerações atuais, para que seiba, de exemplo, e frutifique nas novas gerações ancianenses. Precisamos destes exemplos. E ao publicarmos, no Centenário da República, este registro histórico, que, mais uma vez, permite, justifica, que Deus parabéns, muito calorosos, muito sinceros, ao Dr. Augusto Dias. Aproveitando as oportunidades, que o microfone se acende à minha frente, para falar para os jovens, e dizer, vejam, como ele acabou, tão bem, estes exemplos. E não façam só o que eles digam, o que eles dizem, o que eles disseram, o que eles disseram, e aquilo que vimos que fizeram. Não digam só. Façam. Nessa mesma noite, abriu ao público, na sala de exposições do Centro Cultural da Ancião, a mostra A Chegada da República. Um conjunto de dezenas de peças, cedidas por Dr. Ayrson Riggs, que ali poderão ser apreciadas, nos próximos dias. É um dia de mudança, é um dia de esperança, e portanto, a história vai ser repetida, esperemos também que teremos esperança, e melhores dias, e portanto, só por isso, já vale a pena estar aqui com gosto. Eu penso que a exposição está sóbria, infelizmente, o BAC tem poucas peças, mas está sóbria, está bonita, está tomada, e tem cá o essencial, que foi o BAC, a República. Está aqui a República, Penso eu, até mais ou menos, em 1915. O BAC, porque, já vale a pena estar aqui com a gente, assim que o BAC, que foi o BAC. Amém. Amém.